Em 1912, nasceu um clube de futebol, em Santos, o Santos é imortal. Nascer, viver e no Santos morrer! Ah, meu Santos querido! Alô, nação vinegra! A hora é essa, hein? Explode ao sapão! Dá-lhe, dá-lhe, fecha! Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história, de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história, de um passado e um presente só de glória. Nascer, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos, no Santos pratica-se um esporte com dignidade e com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnico e disciplina, tanto sangue e com amor. Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Com a sua bandeira no mastro é a história, de um passado e um presente só de glória. Nascer, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. O Santos pratica-se um esporte com dignidade e com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnico e disciplina, tanto sangue e com amor. Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. Esse é o conto sagrado, a Santos, teu amor. Cada guerreiro, tu és o eu do mar. Alô Santos, pra cima de Deus. 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 Alô Santos, pra cima de Deus.